Bernardo Romeu Benítez. Você já tinha ouvido falar sobre esse jogador? Eu confesso que eu tinha ouvido falar bem pouquinho. Até sexta de manhã eu receber uma informação, sexta de manhã ou sábado demais, que foi sábado de manhã, que o Atlético tinha um acordo com o Guarani do Paraguai pra trazer uma das maiores joias do futebol paraguaio logo depois de ter se acertado também com um jogador muito potente do futebol paraguaio, uma referência em relação aos zagueiros da América do Sul, que era o Matheus Gamarra, o Bernardo Romeu Benítez. Seria mais um jogador que chegaria pra reforçar o Atlético pra temporada de 2024. Fui conversar com algumas pessoas, me confirmaram a informação e falaram o seguinte pra mim. Tiago, joga muito. É um cara que a gente tá trazendo porque é superior aos pontos que a gente tem aqui. É um cara que tem drible, é um cara que tem um contra um, é um cara que tem gol, é um cara que tem uma versatilidade muito grande no campo ofensivo. Eu vou mostrar isso pra vocês, vai ter um react aqui. E eu quero primeiro contar o que eu achei do jogador antes de dividir os lances com vocês, as ações com vocês. Jogador muito talentoso, cara. O Bernardo parecia um jogador muito, muito, muito talentoso. A gente tá falando de um cara com recurso pra jogar no primeiro toque, a gente tá falando com um cara que tem capacidade de passe, capacidade de jogar por dentro, capacidade de jogar por fora. Um ponta muito completo. Ainda jovem, naturalmente o Atlético vai ter que fazer um trabalho pra lapidar e desenvolver ele pra se tornar talvez um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Mas o que ele apresentou no futebol paraguaio justifica e muito. Não só a contratação do Atlético, mas o interesse, por exemplo, de clubes como Sporting de Portugal, River Plate e Racing da Argentina. Então não tá chegando qualquer aposta como era a situação do Arreagada, por exemplo. É um cara que já vem de uma temporada de um nível muito alto, inclusive se destacando muito na Copa Sul-Americana, fazendo gol contra o Botafogo e tudo mais. E ele chega no Atlético pra dar esse salto. Mas repito, dos últimos jogadores dessa posição de ponta que eu analisei, eu não tenho dúvidas de chegar aqui e falar que é o mais habilidoso, o mais talentoso. Aí a gente vai entender o time do jogador, aí a gente vai entender a adaptação do jogador. Mas hoje dá pra afirmar tranquilamente que é uma aposta certeira do Atlético. O talento tá ali. A capacidade de desequilíbrio tá ali. A capacidade de finalização tá ali. Agora vai do Atlético fazer com que esse jogador seja útil pro contexto que o Atlético deseja. Que contexto é esse? Briga pelo título da Sul-Americana e tentar ser o máximo relevante possível dentro do futebol brasileiro. Tô esperançoso. Bastante esperançoso. Eu agora quero ver as imagens com vocês. Vou pedir pra você deixar o like nessa análise, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pro maior número de pessoas, compartilhem lá nos grupos de Atlético. E lembrando que a KTO é a patrocinadora desse canal. O Atlético tá de férias, mas os principais campeonatos do mundo, não só de futebol, mas como, por exemplo, a NBA do nosso mano, Shea Gilgues Alexander, tá rolando lá na KTO. É só fazer o cadastro, botar o código 3 pontos, que tá aqui na tela, que vai te ir, 20% de bônus, 20% de freebet. É só você conferir lá no seu e-mail, beleza? Então vamos agora ver as imagens do nosso mais novo ponta. Antes de eu dar play, eu quero falar pra vocês que a gente vai ver de tudo, tá? Jogada por dentro, jogada por fora, como esse típico ponta, mas eu quero que vocês percebam algumas questões. Capacidade de drible, extremamente habilidoso, capacidade de chegar na frente dos marcadores, e a capacidade de finalização. Tendo esse olhar mais clínico pra esses pontos, a gente vai entender claramente porque o Atlético foi atrás de Bernardo Romeu Benítez. É muito legal falar esse nome, né? É Bernardo Romeu Benítez. Foneticamente é incrível. Agora a gente vai começar vendo os lances dele. Jogada pelo lado esquerdo, cruzamento na área, o centroavante cabeceia muito perto. Jogada como um típico ponta, né? Agora a gente vai ver uma assistência dele. Olha ele saindo atrás, chegando na frente da marcação, e só rolando pro... pro companheiro dele fazer o gol. Eu quero voltar na origem da jogada pra gente perceber. Ele tá atrás do marcador. Deixa o marcador pra trás numa facilidade, cara. Olha a diferença de velocidade. Esperninha curta se movimentando. Outra característica muito forte do Bernardo é essa. Cara, faz e me abraça. É um cara que tem muita capacidade de assistência. E a gente vai ver a versatilidade das assistências. Jogadas laterais, jogadas onde ele corre, às vezes jogadas onde ele constrói mesmo com capacidade de passe. Uma jogada muito bonita pra finalização ali do companheiro dele. Esse facão aqui, a gente vai ver muitas vezes, tá? Finalização em diagonal muito bonita. Onde vocês imaginavam o Canobio com essa finalização em diagonal? O Cuede com essa finalização em diagonal. Mas eu quero voltar aqui pra mostrar esse movimento de facão, que é um movimento bem de winger, né? Ele sai da ponta, vem pra dentro, e se posiciona pra... Quando ele correr e tá nessa vantagem em relação ao marcador, porque ele é muito rápido, ele já tá de frente ao gol. Então, é uma leitura de espaços muito interessante do Bernardo. Aí, novamente, a gente vendo o lance. Se posiciona, domina a bola bem, né? Algo que os nossos pontos têm alguma dificuldade. Então, já domina... É o domínio orientado que se diz no mundo futebol. Domínio botando a bola pra frente. Olha a velocidade, cara. Cruza a bola com gol livre, mais uma assistência pros companheiros. Ganha na corrida de dois. Tanto do lateral, tanto do zagueiro, tanto do goleiro, né? Ganha a corrida de três. Esse lance eu acho muito bonito. Porque ele já funciona no primeiro toque. Ele é esse jogador aberto. Então, já dá o primeiro toque pro companheiro. Aí, percebe. A marcação vem no companheiro, ele se posiciona em amplitude. Ameaça. Agora vai meter a bola na área. Olha a precisão desse cruzamento, cara. Vamos lá. Olha a precisão do cruzamento. Mais uma assistência exaça. A gente já viu pelo menos três assistências de extrema e absoluta qualidade do Bernardo. Então, é um cara que, em alguns momentos, eu acho que ele pode jogar até numa função um pouco mais como meia. Eu acho interessante poder definir ele como meia atacante. O cara do lado do campo, o cara da velocidade, o cara que vai te dar um jogo que, por exemplo, o Rony te dava muito, que era esse jogo em profundidade. Você lança esse ponta, aí esse ponta pega a bola e espera o time todo chegar pra estar numa zona de finalização. Mas também tem esses lances mais cerebrais, de capacidade de passe, de capacidade de cruzamento, que é bem interessante. Esse lance aqui é espetacular, tá? Olha o domínio. Olha o recurso pra finalizar. Pô, irmão, esquece. Olha isso aqui, cara. Ah, para, mano. Para, pô. Olha a infiltração. Lembra que eu falei pra vocês que ele pode jogar por dentro como se fosse um segundo atacante? Cara, isso é muito, 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 muito recurso de finalização. O goleiro vem aqui, filho. Vamos rever de novo. Esse lance merece, mano. Cara, olha o chapeuzinho. Caralho, muito foda. Muito foda. Recurso de finalização absurdo. Aqui, mais uma assistência. Lançamento em profundidade. Dribla um. O goleiro vem. Solta pro companheiro. Aqui ele mostra capacidade de drible. Mostra calma na hora de dar o passe. A gente fala sempre muito de acerto de decisão, né? Ele mostra um acerto de decisão absurdo. E mostra a velocidade, né? Então, assim, basicamente tudo num lance só. Marcação veio, ficou pra trás. Conseguiu esperar o tempo certo pra tocar pro companheiro. Aqui, mais uma finalização perigosa. Jogando um pouquinho mais por dentro. Aqui ele traz a bola de fora pra dentro. É uma jogada bem interessante essa aqui, cara. Olha, ele encarando o marcador no olho. Consegue fazer essa bola e chegar no companheiro numa condição de finalização clara. É que o companheiro dele errou a finalização. Mas a condição de finalização era absurda. Acabou chutando pra fora. Esse gol eu gosto muito, mano. Olha onde ele tá. Olha onde ele tá. E olha onde ele deixa o goleiro pra trás, mano. É muita velocidade, cara. É muita velocidade. Eu tô tentando lembrar algum jogador no futebol brasileiro. Que eu lembro que tem tanta velocidade assim. Me vê na cabeça, Savarino. Mas assim, poucos times tem um ponta com tanta velocidade. O Keno não tem tanta velocidade. Deixa eu pensar outro. O Wanderson do Inter não tem tanta velocidade. São jogadores que tem drible, tem um contra um. Mas essa explosão, essa leveza, parece que ele tá flutuando, cara. É absurdo, assim. É bem absurdo. O Coelho de Canobio não tem essa velocidade. Olha. O cara saiu atrás do meio campo. E deixa o goleiro, cara. Pra trás por muito. O goleiro não consegue nem dar o bote nele, sabe? Mais um lance agora. Que ele bota na frente e acaba sofrendo pênalti. Eu acho que é uma jogada que, por exemplo, o Fernandinho vai poder explorar muito esses lançamentos pro Bernardo Romeu correr. E chegar na frente da marcação pra sofrer pênalti, pra cruzar, pra... Enfim, fazer um monte de situações. Finalizar também, né? Já que ele tem essa capacidade. Aqui, finalização zaça. Olha esse chute, mano. Olha a qualidade desse chute. Esquece. Aqui, mais um gol no jogo. E foi o que eu falei pra vocês. Chutes diferentes, cara. Um chute rasteiro. Esperando o goleiro cair pro goleiro não ter muita explosão pro movimento. No outro, é um porradão no ângulo. Então, assim, um cara que tem improviso. Tem caminhos, sabe? Não é um cara mecanizado. Não é um cara de um lance só. Eu acho isso, pô... Legal demais, cara. Legal demais. Jogada de drible. Bota a bola na cabeça do companheiro. E o companheiro perde. Finalização que obriga o goleiro a fazer um milagre no contrapé. Batida chapada. Traz a bola pro companheiro. E o companheiro acaba chutando pra fora. Olha quanto ele produz de perigo, cara. Olha como ele chuta. Ele cria. Ele cruza. Ele vai pro drible. É muita versatilidade, mano. Mais um cruzamento. Bola acaba sobrando ali. Finalização dele agora passando muito perto. Ele tem uma característica interessante. Que ele também é um cara que se destaca contra os principais times do futebol paraguaio. Porque é justa a preocupação. Pô, o cara tá saindo do futebol paraguaio pra vir pro futebol brasileiro. Será que faz sentido? Mas a partir do momento que a gente entende que contra Serro, contra Olimpia, contra o Libertá, ele tem esse potencial de crescimento. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Ó o menino. Ó o menino. Ó a velocidade do menino. Cortou pra dentro. Acabou sendo travado. Mas, cara. Aceleração absurda, mano. Esse lance é muito legal, mano. Ó. A bola viva recupera, tá? Primeiro ponto. Capacidade de pressão. Aí a bola vai voltar nele. Olha a bola que ele vai dar pro companheiro de três dedos. Jogando por dentro. Como um camisa 10. Aí acaba saindo o gol do Guarani na jogada. Mas a jogada começa 100% com ele, né? Finalização perto dele. Mostrando qualidade pra finalizar de longe. Mais uma vez. Olha essa bola, mano. Ele sofre a falta. Gera a expulsão do adversário. E bate uma falta na trave. Essa outra aqui também acho absurda. Olha o passe de três dedos pro companheiro que acaba perdendo. Então assim, cara. A gente viu ele cobrando falta. A gente viu ele indo pro drible. A gente viu ele fazendo gol de batida forte. A gente viu ele fazendo gol colocado. A gente viu ele obrigando o goleiro a fazer milagre. Foi o que eu falei pra vocês. Tem como cravar? Vai ser um absurdo no futebol brasileiro? Não sei. Mas que assim, faz sentido o scout do Atlético olhar pro Atlético e falar. Esse moleque é muito talentoso. Tem recurso de finalização. Sabe fazer gol. Sabe da assistência. Tem toda a argumentação clara aí. Vamos ver como vai ser a adaptação. Vamos ver como ele chega. Mas eu tô muito empolgado. Acho que o Atlético mais uma vez acertou no mercado de transferências. Acho que mais uma vez o Atlético contrata um jogador muito talentoso. E é importante dizer pra vocês. Cada vez mais a Premier League vem no futebol paraguaio. E contrata jogadores como o Julio Inciso. Como o Enzo Gonzalez. Que jogou contra a gente. Muita gente pediu. E agora é o Atlético indo atrás de talentos paraguais. Então, olha a atualização que mostra o nosso setor de mercado. A atualidade, né? Tá ligado em tendências do mercado como um todo. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Espero que tenham gostado do conteúdo. É nóis. Forte abraço. Valeu, 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 valeu.